O motorista morreu depois que o carro dele despencou de um viaduto. Traz o Fábio Guilherme aqui pra mim, porque ele tava checando essa informação de um gravíssimo acidente na cidade, que pintou a história que parecia gigantesca. Não era tão grande assim, a situação inclusive já tinha até sido resolvida. Mas é nossa obrigação checar, ir atrás, pra ver de fato aquilo que está acontecendo, pra não cair em fake news, porque a RIC TV Record trabalha com jornalismo sério e de verdade. O que provocou esse acidente, Fábio? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Rivaroli. Bom dia a todos. Pois é, a gente foi até o local do acidente, mas ainda bem que não era nada grave, o veículo já foi retirado do local e ninguém se feriu. Mas na BR-376, como você bem colocou, Rivaroli, infelizmente uma tragédia, viu? Nós temos imagens aí, inclusive imagens impressionantes desse acidente que aconteceu no contorno de Mandaguari, na BR-376. O motorista de 37 anos perdeu o controle do veículo, entrou no canteiro central e aí, do canteiro central, ele despencou de um viaduto ali da BR-376. São dois viadutos, um paralelo ao outro. E aí ele entrou no meio dos dois viadutos e acabou caindo na pista embaixo. O motorista de 37 anos não resistiu, morreu na hora. A equipe do SAMU aéreo chegou aí pro local, porque havia suspeita de que o motorista ainda estivesse com vida, mas, infelizmente, essa suspeita não se confirmou, porque ele já estava morto, viu, Rivaroli? Imagens impressionantes. O carro ficou completamente destruído. Nossa, que coisa, hein? Caído um viaduto, rapaz, na BR-376 ali em Mandaguari. Agora, o que as pessoas estão tentando entender de fato é como ele caiu, porque ele caiu exatamente no meio dos dois viadutos. Que coisa! Fábio Guilherme conversando com a gente direto da cidade de Maringá, trazendo esse acidente impressionante.